Está rodando bem mesmo Pessoal, afasta aí por favor Eu devo passar aí agora Pessoal, afasta aí Pessoal, afasta aí Caralho Vem, eu tô desan Pessoal, afasta aí Pessoal, afasta aí Assim Vem ele Pessoal, afasta aí Pessoal, afasta aí Eu tô descansando Na dica de nada Sacanagem Pessoal, afasta aí 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 Show de bola, André aí com um brinquedinho aí, filmou meu pouso, deu pra brincar. Mais um preguinho, chegou a dar um voo aqui de uns 20 minutos, a galera conseguiu ficar mas eu peguei, cheguei atrasado, aí mais um pra conta e um pouso seguro de novo, isso que é importante.